Estamos apresentando Fique Sabendo de Tudo Fique Sabendo de Tudo Com José Lio Leite Muito bem, muito bem, 12 horas e 37 minutos Estamos aí em cima do horário, né? Porque é 12h30 por causa de 7 minutos, não vai fazer muita diferença Né? Não vou nem falar que foi o Libório que chegou atrasado Não vou nem falar Ó, nós já estamos aqui, como vocês estão vendo aqui Com o deputado federal André Figueiredo Com o prefeito Libório, tá certo? Vamos bater um papo aqui E eu espero que ele tenha tempo Para responder tudo que eu quero perguntar Eu não, porque as minhas perguntas não são minhas É da população, é dos meus ouvintes, tá certo? Mas eu quero agradecer, deputado, pela sua presença Boa tarde Bem, boa tarde, José Lio Boa tarde, meu querido prefeito Libório Boa tarde a todos os ouvintes Para a gente é uma satisfação muito grande A gente está aqui no seu programa Inicialmente, lógico, para agradecer Demais essa parceria com o prefeito Libório Com o município de Assaré Que me deu a honra de ser o deputado federal mais votado aqui do município Isso, lógico, o senhor já tinha uma responsabilidade Em ajudar na gestão do Libório E isso me enche ainda mais de responsabilidade Eu tenho absoluta convicção Que nós teremos nesses próximos anos aí Uma parceria cada vez mais sólida Para que a gente possa ajudar A gestão do Libório a entrar para a história Não apenas de Assaré Mas de todo o estado do Ceará Como dos melhores prefeitos que nós temos aqui na atual safra Libório, muito obrigado mais uma vez Sua presença aqui Você sempre quando vem aqui A nossa audiência cresce Porque as pessoas gostam de ouvir Porque o senhor só traz notícias boas Espero que você traga notícias boas Nesse programa Boa tarde, Libório Boa tarde, Jossélio Boa tarde, deputado André Que nos enche de orgulho Aqui junto com a gente Boa tarde aos irmãos e irmãs da Saraense A quem eu quero aqui dar uma boa tarde Mais uma vez assim Agradecer a Deus Por todos nós estarmos aqui E agradecer a você, Jossélio Pela oportunidade De estarmos aqui Mais uma vez no seu programa Para conversar Para dialogar com a população do Assaré E hoje Nosso deputado André Figueiredo aqui Abrilha Tano O seu programa Para que a gente possa conversar com o povo do Assaré Agradecer A atenção O carinho que o Assaré teve E enxergar que André É uma pessoa do bem É um político diferente É um homem de responsabilidade Que realmente Tem procurado fazer parcerias Que venham ajudar A estruturar o Assaré E as cidades do Ceará Que sempre ele foi votado E André Eu inicio minhas palavras Conversando com o povo do Assaré E já vim agradecer Mas precisava Que esse agradecimento Viesse aqui com você Para que a gente pudesse Conversar com a população Jossélio Tem algumas perguntas Algumas Algumas Perguntas Que o povo do Assaré Pergunta para ele E eu disse Jossélio No dia que o deputado Vinha ao Assaré A gente vai juntos Conversar com a população A gente sabe Gente Que não é fácil Deputado federal Principalmente Deputado André Que era um deputado De oposição Lá na Câmara Federal O que a gente espera Que a gente sabe Que toda transição Requer tempo Para que o governo Possa Vim novamente A pisar E conhecer Todas as formas De como se encontra E eu tenho certeza Que o deputado André Que é um parceiro Que vai estar junto Com o presidente Lula Para que a gente possa Trazer muitas parcerias Boas aqui para o Assaré E a palavra aqui Jossélio Fica à disposição Para que a gente possa Conversar com o povo Tá certo Prefeito Eu quero aqui Aproveitar E mandar um forte abraço Lá para a Antonina do Norte O pessoal Antonina do Norte Tem peso ligado com a gente O prefeito passou lá Deve ter conversado Com o amigo dele Antônio Filho Quero abraçar também Que é muito meu amigo Antônio Filho Grande prefeito Está fazendo um grande trabalho lá E eu ia A primeira pergunta Que eu ia fazer O deputado Praticamente já respondeu Mas eu vou reforçar aqui E dizer Deputado Você foi muito bem votado As duas cidades Que mais deram voto Proporcionalmente Aqui na região do Caribe Oeste Foi a Antonina E a Assaré A Assaré Libório Prometeu mil votos Para você E extrapolou O povo parece que O povo parece que Não vamos assegurar Mais de mil Porque deu três mil e tantos Três mil e cento e vinte Três mil e cento e vinte Não é diferente lá em Antonina Que você foi trabalhado Pelo prefeito Que é seu amigo também E mas você teve também Votos em outras cidades Aqui da região do Caribe Oeste Mas especialmente Aqui para o Caribe Oeste Especialmente para Antonina E a Assaré O que você pretende fazer Vai reforçar mais essa parceria Você já disse isso Mas será muito importante Até como forma de agradecimento Pela população ter lhe dado Essa votação Essa votação Muito boa Sem dúvida Eu já tenho a honra De ter tido Votações expressivas Em Antonina Que pela terceira vez Sou mais votado de lá Dessa vez Foi a minha maior Votação proporcional Foi Antonina do Norte 51% dos votos válidos E aqui a Assaré Uma votação Como foi dita Surpreendente Pela dedicação Do prefeito Esse meu amigo Prefeito Libório Da nossa primeira dama Da Kátia Do meu querido Dos amigos do vereador Celso Do Brizola O Zé Figueiras O Zé Figueiras O Zé Figueiras também esteve conosco O ex-vereador Marcílio O Amaro lá do Branco O ex-vereador Então nós tivemos Graças a Deus Uma equipe de pessoas Que fizeram um trabalho Absolutamente magnífico Nós tivemos Lógico Uma situação difícil No decorrer desse processo eleitoral O nosso partido PDT Teve uma candidatura O ex-governador Camilo Lançou uma outra candidatura E nós ficamos realmente Nesse imbróglio Durante todo o processo eleitoral Mas aqui em Assaré Nós tivemos a felicidade Realmente De participarmos De um grande evento Promovido pelo Libório Em apoio a mim Ao Niso E aos candidatos majoritários E tivemos essa felicidade De ter essa votação Extremamente expressiva E digo Já vinha trabalhando Agora vamos trabalhar Mais ainda Para demonstrar Nossa gratidão Em forma de muito trabalho Sempre dialogando com o Libório Eu sei que ele tem me externado E a gente já mandou Uma parte dos recursos Está faltando apenas A liberação financeira Para a gente fazer Um belo estádio aqui Talvez eu acho que vai ser O estádio mais bonito Aqui do Cariri Oeste Não é isso Libório? Você já começou Não é Libório? Começamos André Eu já vou falar sobre isso Nós já demos A outro serviço Já estão começando A mexer lá Mas vai já Ali Quero aproveitar aqui Mandar um abraço Para a Lunga Que ele foi lá Na loja Só me dizer isso José O prefeito já está mexendo lá Ô felicidade Vai ser um estádio belíssimo Vai ser um estádio belíssimo A localização do estádio Já é por si só Bem privilegiada E agora Com essa Digamos assim Com essa determinação Do prefeito De fazer um belo estádio Que seja útil Eu participei Daquela Copa do Cariri Oeste Aqui A gente vê como O futebol mexe Mexe com o Ceará Mexe com o Brasil Nós vamos também Às vésperas da Copa do Mundo E eu tenho absoluta certeza Que nós pudermos fazer Pelo esporte de rendimento Ele enaltece o município Mas também o esporte Ele sempre é um meio Para fazer com que As nossas crianças Os nossos jovens Possam ter uma alternativa Especialmente no contraturno escolar Quando está na sala de aula Está praticando Uma atividade esportiva Está praticando Uma atividade cultural E o Libório Tem essa determinação Açaré é o berço da cultura De toda a região do Cariri Com o nosso patativo Então tem todos os Digamos assim Os pré-requisitos Para que nós possamos Fortalecer o esporte A cultura Como instrumentos Não apenas de lazer Mas de inclusão social Então Todas as demandas Que o Libório Tem encaminhado Para a gente Para a alimentação Urbana e rural Nós temos tentado Materializar E como o prefeito Bem colocou Eu sou um deputado De oposição À atual gestão Do governo federal E lógico que A gente não tem A mesma facilidade Que outros são De situação Agora com a eleição Do Lula Nós apoiamos o Lula No segundo turno E nós temos Absoluta compreensão De que o ex-presidente Lula Pode fazer muito E vai fazer muito Pelo Nordeste Ele deve a eleição dele Ao Nordeste Ele é nordestino Ele sabe Do sofrimento Do povo nordestino E eu tenho certeza Que teremos Quatro anos Mais auspiciosos Do que esses últimos anos De Temer e Bolsonaro Está certo Deputado Eu esqueci de falar Que você está falando Para uma rede de rádios Inclusive a Cantagala FM Lá de Salitre 87,9 Rádio Patativa 105,9 Rádio Campos FM De Campos Salles Um abraço lá Ao meu amigo Tony Vieira E todos os Campos Salenses Você está falando também Para a Rádio Centro de Araripe Rádio TV Centro De Aiuaba Para a região dos Iamuns E Rádio Sucesso De Jucasa Para toda a região Centro-Sul do Estado Se tiver de mandar Algum agradecimento lá Nessas cidades Que você também tem voto Pode Quero mandar um grande abraço Em Jucasa Começando pela última rádio Para o meu querido Ex-prefeito Meu amigo Luna Grande amigo Para o prefeito Edson Riva Para todos os vereadores E vereadoras Para o querido amigo Presidente do PDT De Jucasa Cláudio Lavor Lá em Araripe Para o prefeito Cicinho Para a nossa Troca esse outro microfone Para a nossa vereadora A Cátia O vereador Que tantas pessoas Que realmente Puderam nos apoiar E que nos deram a honra De trabalhar lado a lado Conosco Prefeito Dodó Lá de Salitre A primeira dama Vereadora Fátima Enfim Amigos que a gente Vem construindo E que através da Rádio A gente pode chegar Araripe Eu tive quase 800 votos Quase 800 votos Especificamente no distrito Do Pajeú Onde o prefeito Cicinho Liberou a vereadora Cátia do Arnaldo E que a gente Teve aí Uma votação Expressiva Para um distrito E que Conheci inclusive O Cicinho Através do Libório Quando eles tiveram A primeira vez Em Brasília E a gente estabeleceu Uma parceria Que eu também Tenho convicção De que a gente Vai poder ajudar Muito o Araripe Você foi o 15º Deputado Ser eleito Aqui no Estado Do Ceará Evidentemente Que você foi eleito Numa situação Como você já falou Praticamente Na base De oposição Porque romperam A aliança Foi rompida PT e PDT Foi mais difícil A sua reeleição Porque das outras vezes Você estava Na base aliada Do governo Estava na situação É Não foi uma eleição fácil Apesar de eu ter tido Quase 10 mil votos A mais Do que a eleição Em 2018 Mas perdemos Alguns municípios De uma forma Que eu posso dizer Traiçoeira E que realmente Me trouxe um prejuízo E uma preocupação E alardeavam Inclusive Que o Crata E a Saré Estariam dentro Dos municípios Onde também Iriam deixar a campanha O Libório De uma forma Extremamente honrada Digna Levou a frente Até pela relação pessoal Que nós tivemos aí Que passa Da questão Da simples relação Eleitoral Uma relação De amizade E isso me deu a honra De a Saré O Crato Com o prefeito Zé Ailton Saudar aqui Meu querido Vereador Celso Que muito nos honra Aqui com sua presença E dizer Que a gente Teve uma dificuldade Mas a gente Não pode Deixar de agradecer Aos 111.886 Cearenses Que nos ajudaram A chegar No nosso quinto mandato Um quinto mandato Que eu tenho certeza Que será de muita luta Um mandato Como foi bem colocado Aqui agora Na base Do presidente Lula E nós esperamos Que as esperanças Que voltam Com o presidente Possam se materializar Em muitas ações E uma melhor qualidade de vida Para todo o povo brasileiro Deputado André Figueiredo Eu queria Eu queria fazer Uma pergunta O seguinte Qual vai ser A sua posição política A gente vê aí Na mídia Na imprensa Que há uma Diferença De pensamento Entre você E o deputado O senador Cid Gomes Onde o senador Está tentando aí Voltar com a aliança Com o PT Inclusive o próprio Camilo Já disse Olha o que passou Passou Vamos esquecer Mas você ainda Se posiciona Como querendo Ficar na oposição Aqui no Ceará Não, não Não é oposição Não é oposição Vamos esclarecer Até os fatos Sabe Jocela É importante A gente deixar clara A nossa posição Diferentemente Da eleição federal Onde teve um segundo turno E nós apoiamos o Lula No segundo turno A eleição no Ceará Foi decidida no primeiro turno Então se por acaso Tivesse um segundo turno E o Mano Fosse para o segundo turno Evidentemente Que o PDT Iria apoiá-lo E nós nos sentiríamos Responsáveis pela vitória dele Teve uma eleição Decidida no primeiro turno E de forma legítima A população escolheu O candidato vencedor Nós perdemos a eleição O PDT Institucionalmente Perdeu a eleição Com o nosso ex-prefeito De Fortaleza Roberto Claudio E isso tem que ser reconhecido Cabe ao governador eleito Estabelecer uma relação De diálogo Desde o dia 2 de outubro Que o PDT Institucionalmente Não foi procurado Pelo governador eleito Nós não fomos procurados Inclusive eu mandei Até uma manifestação De parabéns Para ele No dia 4 de outubro Pelo zap E ele não recebi Nenhuma resposta Então Nós enquanto partido Estamos evidentemente Dialogando com os nossos Deputados estaduais Alguns deles Eles apoiaram Inclusive o próprio Almano Já no primeiro turno Temos a compreensão De que a realidade Municipal Fez com que vários prefeitos Até mesmo pela relação Próxima com o ex-governador Camilo Apoiassem o candidato Do PT E nós Evidentemente Não fomos eleitos Para o governo Não temos por que Estar discutindo Os rumos Do próximo governo Lógico Que pela amizade Inclusive pessoal Que eu tenho Com o governador eleito Nós não vamos Nos furtar nunca Abrir um diálogo Com ele Agora Foi estabelecida Pela direção nacional Uma comissão Para esse eventual diálogo Que é formada Por mim Enquanto presidente estadual Pelo senador Cid Gomes Pelo nosso candidato Ao governo Alberto Claudio Pelo prefeito Fortaleza Os Assarto Então esses quatro Hoje Têm Digamos assim A outorga Por parte da nacional Para dialogar E para encaminhar Os rumos Que nós vamos tomar Em relação ao futuro governo Que nós desejamos Desde já Muito êxito Não é porque Perdemos a eleição Que vamos esquecer Toda uma trajetória Que foi construída Lado a lado PDT e PT E outras forças aliadas E que nós queremos Que o Elmano Tenha todo o êxito Na futura gestão E o PDT Em nenhum momento Irá atrapalhar Esse projeto Lógico que Votando aquilo Que for benéfico Para a população E nos posicionando Contrários Assim como eu já me posicionei Por exemplo Em relação A uma postura nacional Onde o PT Tinha um Um posicionamento Contrário A uma medida provisória Que só beneficia O sistema financeiro E que Depois de eleitos Eles Acabaram votando Favoravelmente Essa medida provisória Nós Mantendo a nossa coerência Nós fomos contra Antes e depois Então O PDT É um partido Que tem os seus princípios Que tem sua história E como tal Se posicionará De forma alguma Nos surtaremos A dialogar Em sendo chamados Com o governador eleito Almano de Freitas A nível nacional Já há um acordo Entre o PDT E o PT Até porque Já se cogitou Até o seu nome Como voltar A ser ministro Novamente do Lula É bondade Da população De lembrar do meu nome Não existe nada Absolutamente nada Nesse sentido O PDT indicou Quando o grupo Ainda era muito pequeno O nosso deputado federal Volner Queiroz Que é de Pernambuco Que não foi reeleito Mas como uma forma Também de valorizá-lo No grupo de transição Que era um grupo Inicialmente Com 20 pessoas Hoje Já não cabe mais Talvez Quase no castelão De tanta gente Que eu nunca vi Todo dia anuncia Um 15, 20 Um equipe de transição Com mais de 300 280 pessoas Pois é Já soube que já chegou A 301 Mas vai aumentando Está aumentando Está aumentando Então Eu faço uma crítica A esse grupo de transição Que parece que é muito mais Para afagar as vaidades Os egos De quem está sendo indicado Do que propriamente Construir um projeto Até porque Se são ministeriáveis Nesse grupo Quase 300 pessoas Até então Anunciadas Certamente não terão Vaga para todos Vai ter vaga Para 10% disso Então O PDT Está nesse grupo De transição inicial Com o deputado Volner Queiroz E nós queremos Claro Contribuir Para a futura gestão Mandamos Algumas Digamos Contribuições Programáticas Que estavam No nosso Programa Do companheiro Ciro Gomes Já no segundo turno Mandamos para a campanha Do Lula Ele abraçou As três principais Que era justamente Uma política permanente De valorização Do salário mínimo A questão De tirar A negativação Que existe No nome da maioria Das pessoas Quase 80% Dos brasileiros Estão endividados Com o nome sujo No SPC Certo Isso foi outro E a universalização Do ensino Em tempo integral São as três Digamos assim Pilastras Que nós entregamos Ao presidente Lula Para que ele possa Implementar E consequentemente Trazer uma melhoria Na vida Do povo brasileiro E estamos 100% dispostos Enquanto partido A ajudar Na futura gestão Do presidente Lula Nós estamos aqui Recebendo a presença Também do presidente Da Câmara Municipal De Assaré O vereador Celso Que pode se afastar Mais um pouquinho Para cá Para ver se sai Lá na live Porque é bom Fica todos os três Aí na live Pode vir mais Aí vai sair Com certeza Que a nossa Câmara Era para ter jogado Mais para Mas aí já está Pegando Tá? Tá, beleza Muito bem Deputado Me parece Que foi Essa semana Não sei se foi Essa semana No início Dessa semana Nós recebemos Aqui Uma matéria Me parece Do Jornal Povo Se não é Do Jornal Povo É do Ceará Agora Onde Aponta Que o Cid Gomes Já está Negociando Negociando Não é a palavra Está trabalhando Um acordo Para ter duas secretarias Do governo Essa secretaria Seria Para o PDT Ou seria Nomeada por ele Eu queria saber Se você tem essa informação Não, não Nós dialogamos Nós tivemos uma reunião Dessa comissão No último sábado Eu digo as secretarias Aqui do Estado Não, eu sei No último sábado Dessa comissão Que vai dialogar Com a futura gestão E não houve nenhum acerto De ocupação De nenhuma secretaria Não chegamos A nenhum entendimento Nesse sentido Certo Temos a compreensão De que o diálogo Pode levar a isso Como eu disse Existiram deputados Que já no primeiro turno Apoiaram a candidatura Do Almando Que já tem um vínculo Muito grande Com o senador eleito Camilo Santana E como tal Podem manifestar interesse Sem eventualmente Participar da gestão Mas o partido Institucionalmente Não trabalhou Nenhuma indicação E não discutimos Para chegarmos A um consenso Se estaremos ou não Enquanto o PDT No governo Não enfrentaremos Nenhum companheiro Que eventualmente Esteja disposto A dar sua contribuição Certo Mas o PDT Ainda não tomou Nenhuma posição E certamente Ainda não indicou Nenhum nome E nem pleiteou E nem vai pleitear Nenhuma secretaria Se por acaso For oferecido Volto a dizer Essa comissão Caberá a ela Discutir Com os companheiros Dos diferentes municípios Prefeitos Vereadores Com os nossos Deputados estaduais E federais Para que nós possamos Tomar uma posição Enquanto partidos Se assim Formos convidados Para esse diálogo E aí Temos o que discutir Por enquanto A gente está apenas Na fase De Terdiversar Porque a gente Não foi ainda Chamado para um Eventual diálogo Com o governo do estado Não fomos chamados Então o que a gente Está fazendo agora Está pura suposição Não temos ainda Nada concreto Que diga André O PDT vai ou não vai Participar do governo Ainda não fomos Convidados para dialogar Como não fomos Convidados para dialogar E tem até ainda O dia 1º de janeiro Para o governador Eleito Elman de Freitas Tomar decisões Estaremos abertos Para esse diálogo Se assim for vontade Legítima Do governador eleito Como é a primeira vez Que eu estou lhe entrevistando Após as eleições Eu queria fazer Essa pergunta Você Foi pego de surpresa Com Essa Vitória do Elman Já no primeiro turno Porque para mim Foi surpresa Vou ser sincero Para você E outra Como você viu A eleição Do Ciro Gomes Do PDT Que foi um Fiasco Aqui no Ceará Onde ele saiu De um percentual Muito alto Na eleição passada Para um pequeno percentual Em número de votos Como você vê tudo isso? Eu vejo Com muita tristeza Porque o Ciro É o maior quadro É o maior quadro Dos últimos 40 anos 30, 40 anos A política cearense Uma pessoa Que disputou Quatro mandatos presidenciais E que sempre ganhou No Ceará Sempre ganhou No Ceará Infelizmente Houve Uma Uma busca Pelo voto útil Que acabou prejudicando Sobremaneira O Ciro Na perspectiva De se eleger O Lula Ainda no primeiro turno E eu esperava Respondendo já A sua primeira pergunta Que o Lula Ganhasse no primeiro turno Mas o Elmano Eu nunca esperava Que ganhasse E aconteceu justamente O inverso O Lula Não ganhou no primeiro turno E o Elmano Ganhou no primeiro turno Evidentemente Que a onda Lula Foi muito forte No Nordeste Como um todo E aqui no Ceará Especialmente Por conta Das administrações Recentes Inclusive tiveram A marca do PT O Lula Levou Digamos assim Era absolutamente Impensável A gente pedir Voto no interior Do Ceará Em contraponto A quem gostaria De votar No Lula E isso levou Claro a candidatura Do Ciro A esse fiasco Como falou aqui O que é lamentável O Ciro é uma pessoa Da mais alta capacidade É uma pessoa Que merece Todo o nosso respeito E que infelizmente Nessa última eleição Realmente acabou Sendo prejudicado Por toda essa onda Antibolsonarista Que foi tomada No Brasil E que queria tirar Já qualquer perspectiva Do Bolsonaro ser eleito Já no primeiro turno Não foi exitosa Essa expectativa Mas levou O Ciro realmente A ter uma votação Pífia Para o que ele merecia Merecia uma votação E uma respeitabilidade Do povo cearense Bem mais significativa E do povo brasileiro Como um todo Digamos Em forma de voto A respeitabilidade Ele tem Sempre terá Mas lamentavelmente Nós não tivemos Esse êxito aqui E candidato Quando se lança Numa eleição Ele tem que estar preparado Para a vitória Ou para a derrota E o Ciro Evidentemente Compreendeu Todo esse sentimento Ficou muito amargurado Com várias coisas Que aconteceram No decorrer da campanha Mas continua Como líder Continua como Grande precursor Ele que foi governador Eleito em 1990 E prefeito de Fortaleza Em 1988 E depois dele Vieram todos os Que são hoje políticos Gestores E que tem Obtido êxito Nas suas respectivas gestões O Ciro Foi o grande precursor deles Vamos aqui falar Sobre o Período eleitoral Que a gente Observou Que houve muitos arranhões Devido a esse 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 Racha Esse rompimento Da aliança Que já havia de muitos anos E houve muitos arranhões A gente observava Você na frente Do Do PDT Como presidente Do partido Do estado Sofreu muitos arranhões Que ainda está Sentindo alguma mágoa E que esses arranhões Ainda afetam Alguma aproximação Com aqueles Que lhe arranharam Não Veja bem Eu acho que a gente Tem que Superar Todos esses arranhões Evidentemente Existem Algumas feridas Isso Não digo por mim Digo pelo sentimento Que Contagiou Quase todos os companheiros Do PDT Um sentimento de abandono E que Foi ruim Não pode se dizer Que foi bom Nós temos Por exemplo Citando aqui O nosso maior líder É o senador Cid Gomes Ou pelo menos era E ele Se omitiu No decorrer da campanha Já explicou Para todos nós Enquanto deputados federais Estaduais Certo O que o levou A tomar aquela decisão E não cabe aqui Questionar Se deveria ou não Ter feito isso A questão é Nós fizemos Dez encontros regionais Dez encontros regionais Do PDT Nesses dez encontros regionais Tinham quatro pré-candidatos Quatro pré-candidatos Não existia definição Não existia definição por nenhum deles E se era para escolher A então candidata Isolda Sela Hoje governadora Substituindo o governador Camilo Que tivesse sido dito Eu enquanto presidente do partido Não tomei conhecimento De nenhuma definição Em prol de qualquer um dos candidatos Tomamos a definição Em uma reunião do diretório Que majoritariamente Escolheu o nome do Roberto Claudio E aí aconteceu Todo esse festival De arranhões De feridas profundas Que algumas Evidentemente superadas Outras que Terão dificuldade De serem superadas Terão sobre remédio Terão dificuldade Terão dificuldade Ficarão São cicatrizes Que ficarão para sempre Então Não quero aqui entrar Em questões Que fulanizem Todo esse processo De separação política Nós possamos estar Mais uma vez unidos Nós estamos aí Trabalhando para que o Estado do Ceará Sempre seja uma referência Para o Brasil Uma responsabilidade Com os nossos municípios E aqui O prefeito de Açaré Merece todo o nosso respeito E todo o nosso trabalho Porque ele é uma pessoa Da mais alta seriedade Além de ser um amigo pessoal O Libório merece Todo o respeito Ele e a Anisa Que é a vice-prefeita Os nossos vereadores Como eu disse aqui O Celso O Brizola O Filgueiro Zé Filgueiras Todas essas pessoas aqui Estiveram lado a lado conosco E como tal A gente supera Quaisquer Eventuais divergências Ocorridas No processo eleitoral Para trabalharmos Pelo engrandecimento Desses municípios Como disse Aqui teve Araripe Tem o Antônio Filho E Antonina Tem o Zé Ailton No Crato No Cariri Oriental Nós temos Porteiras Brejo Santo Missão Velha Pessoas que administram Cariri Assu Aqui vizinho Que eu também tive a honra De ser o deputado federal Mais votado de lá Com meu querido amigo Edmilson Enfim Temos uma série de municípios Que apoiaram Já no primeiro turno O candidato eleito É o Mano Então esses prefeitos Eles merecem nosso respeito E nosso trabalho Não é porque tivemos candidatos A governador diferentes Que estaremos apartados Não é o caso Da relação prefeito Deputado federal Muito pelo contrário Porque esses prefeitos Me deram a honra De mesmo Estando conjunturalmente Apoiando um outro federal Um outro governador Votar em mim Infelizmente outros Ao Ao apoiar o outro candidato A governador Acabaram me traindo E o prefeito Não teve sequer a dignidade De chegar e dizer Que não ia voltar mais em mim Então São questões Que essas daí ficam Ficam mágoas Ficam cicatrizes Mas superam todas elas Em prol De um trabalho Efetivo Pelo povo cearense De cada um Dos 184 municípios Que mais uma vez Eu tive a honra Pela sexta vez seguida De ser votado Em todos os municípios Do nosso Ceará E isso me faz Devedor de todos eles Especialmente aqueles Que me deram a primazia De ser o mais votado Que é o caso aqui Desses municípios Vizinhos Açaré, Antonina Caririassu E no Cariri Oriental Porteiras e Brajo Santo Isso é para mim Motivo de muita honra Mas também não diminui Nada Outros municípios Que eu tive também Uma parceria muito forte Como já citei aqui Araripe, Crato, Missão Velha Barbalha, Jardim Penaforte Enfim Todo Ceará Todo Ceará me deu essa honra De ter uma votação Muito expressiva Tanto no Cariri Quanto no Centro-Sul Quanto em todo o Estado Eu quero reforçar Quando o deputado fala Em relação ao compromisso A lealdade Sinceridade Do prefeito Libório Eu quero reforçar Testemunhando o seguinte Que o Libório Eu sei disso Que sofreu muitas pressões Para que não votasse Evidentemente A gente sabe disso Ele não me falou nada disso Mas eu sei que ele recebeu Pressão forte Para não votar em você Um palmo sequer Inclusive até Arranjando mais votos Do que ele havia lhe prometido E é nesse sentido Que eu quero dizer Deputado Que o importante Na vida pública Principalmente na política É você assumir compromissos E provar Que você realmente Tem caráter E personalidade Para assumir Porque não adianta O político também Dizer hoje aqui Se amanhã Um dos políticos Que eu tiro o chapéu aqui Não é porque esteja na sua presença É a vossa excelência Que eu já tenho acompanhado O seu trabalho A sua forma de ser A sua forma ética Evidentemente que Na política Se não souber jogar Também você se perde todo Mas eu quero Testemunhar isso aí Do Libório E eu espero que Seja correspondido aqui Para o povo do Açaré Com muitos benefícios Pode ter certeza Eu já disse Reafirmei Logo depois da eleição Liguei para o Libório Para agradecer Sei bem Do esforço que ele teve Para me dar essa votação Tão expressiva Junto com os vereadores Que me apoiaram Junto com a primeira dama Junto com a vice-prefeita Enfim Foi um apoio Que muito me honrou E eu saberei ser grato Sempre Porque eu sei Que não foi fácil Além de ser difícil Um processo eleitoral Ainda participar De um processo eleitoral Sendo pressionado Para votar em outros candidatos Para abandonar a candidatura Eu tenho certeza Que o Libório Saiu muito mais forte Desse processo Porque mostrou O peso eleitoral Mostrou o caráter Que eu sei que ele tem Sempre teve E isso até mesmo Para quem ele A princípio desagradou E não atendendo Uma eventual mudança De candidato a deputado federal Certo Eu tenho absoluta certeza Que ele só fez crescer Nesse conceito Por quê? Porque mostrou Que tem palavra Que tem compromisso E isso é muito importante Porque confiança A gente demora muito Para adquirir Mas para perder É num instante Para perder É num instante Credibilidade Para a gente perder É num instante E a gente demora muito Para ter credibilidade E o Libório É um exemplo De um gestor Que mesmo sem ter tido Nenhuma experiência Na vida pública Mostrou claramente Que quando se quer Se faz E ele está fazendo Nesses dois anos Menos de dois anos Que é prefeito de Assaré Algo que a história Vai reconhecer nele O maior prefeito De toda a história De Assaré Eu tenho certeza disso E eu estou lá Para ajudá-lo No que tiver ao meu alcance Buscando recursos Junto ao orçamento federal Buscando ações Do governo do estado Buscando o que tiver Ao meu alcance Para ajudar na gestão Desse amigo querido Que eu tenho certeza Que escreve uma bela página Na bela história Desse município Tão rico culturalmente Que é Assaré Deputado Se você não sabe Fique sabendo Você já está escrito Na história do Assaré Como o primeiro ministro A vir visitar o Assaré E eu tive o prazer E a honra De entrevistar Eu fui o único Que entrevistou O primeiro ministro Está certo Aqui no Assaré E eu queria entrevistá-lo Novamente Como ministro Se caso você Vem para o convidado É Não está nos planos ainda Dessa questão ministerial Não vamos descartar Evidentemente Mas eu não sabia Dessa Dessa primazia Ter sido o primeiro ministro A pisar aqui em Assaré E fiz com muito orgulho A gente trouxe aqui Inclusive um telecentro Que ficou lá No centro cultural No memorial Patativa de Assaré E pena que a gente Passou pouco tempo No ministério Gostaríamos de ter deixado Marcas maiores Mas da mesmo jeito Eu não poderia Desonrar meu compromisso Que tinha com o então Presidente Dilma E eventualmente Macular minha imagem Por conta de um cargo Saí junto com ela E tivemos muita honra De poder Nesse período De 2016 para cá Termos embates Na oposição Sendo líder Inclusive da oposição Durante a pandemia Líder da minha bancada Que fui há alguns anos E continuo agora Nesse ano Para que a gente possa Dar uma contribuição No parlamento Para o Brasil Estando no governo Ou sendo oposição Eu acho que dá Para a gente trabalhar Bem pelo Brasil Das duas formas Conseguimos Mesmo sendo oposição Buscar recursos Para ajudar Na administração municipal E trabalhar Dentro de um processo De diálogo Jocely Porque não adianta A gente lá No parlamento Com 130 deputados Federais na oposição E quase 380 Na base do governo Principalmente por conta Da adesão Dos partidos Do centro O chamado centrão Não adianta A gente querer Fazer birra Porque a gente só pode Postergar um pouquinho De tempo Mas depois Sair derrotado Então muito mais importante A gente dialogar Para mitigar danos Do que a gente fazer O enfrentamento Sabendo que vai perder Então em vários momentos Na reforma da Previdência Nós conseguimos Aprovar Dentro da reforma Uma redução de danos Por exemplo Para os professores Nessa nefasta Reforma da Previdência E assim fizemos No decorrer da pandemia Quando o governo federal Queria 200 reais De auxílio emergencial Nós conseguimos Aprovar 600 reais Isso na demonstração De como o diálogo É importante Para a gente trazer Benefícios para a população Tá bom Agora eu quero falar Com o Libório Porque o Libório Está doido para falar Está doido para falar Das novidades Inclusive Uma das novidades Que eu soube hoje É que o estádio Já teve o início As obras As obras do estádio E esse recurso Foi destinado Por o deputado federal André Figueiredo E eu queria que o Libório Já falasse Sobre essa novidade Quem me disse Foi Lunga Lunga foi só me dizer Lunga é Lunga Quero aproveitar E mandar um abraço Para ele Galcélio Realmente Ontem Coincidentemente Ontem Iniciou A gente deu a obra de serviço Uma coisa Simples Eu sempre Prefiro que a obra comece Quando estiver mais na frente A gente possa ir lá E mostrar para a população E isso é fruto do trabalho Do deputado André E nós Se organizamos André Tem algum Algum recurso Iniciamos Se Deus quiser Daqui para o dia 31 de dezembro Aquele valor Que você destinou Daquele alimento especial Vai entrar Porque o governo Tem a obrigação De pagar Que é o emenda individual E se Deus quiser Deputado André Tem esse compromisso Com a gente Agora em fevereiro Vai mais uma vez Indicar recurso Que durante o ano 2023 Esse recurso Entra Para que a gente Possa concluir Uma obra tão Importante Tão E tem Tanta expectativa Da população Estou aqui ao meu lado E aproveito aqui Para agradecer O presidente Celso Agradecer a toda Câmara Municipal Pela parceria Pela dedicação Pela forma Que tem conduzido Os trabalhos Sempre ao lado Do povo Sempre ao lado Da gestão Procurando Atender e aprovar Tudo aquilo Que é De necessidade Para a população E no seu nome Celso Eu agradeço Toda essa parceria Que a Câmara Tem tido Com a gestão E quero aqui Apordar também Que é um sonho Do presidente Celso Também Que é um esportista André E junto com esse pedido Nosso É um pedido Do presidente Celso Para que O estádio E será A gente vai procurar Fazer uma coisa Dentro das expectativas Dentro dos orçamentos Que a gente pode fazer Também não adianta Fazer estádio Grande Então assim Nós vamos fazer Uma coisa Eu estive em Juca Jocélio E tive a oportunidade De conhecer o estádio De lá E nós Pegamos algumas coisas Implementemos outras E vamos fazer Uma coisa Melhorada Um pouco Mas Com certeza A comunidade esportista Desse município Irá ser beneficiada Junto com isso Anda também A preocupação Nós somos sensíveis A gente sabe Que lá no estádio Funcionava A questão da pista De vaquejada E nós vamos ter O cuidado Hoje mesmo Eu irei atrás Ver Aqui com a pista Que tem aqui Do meu amigo Celmi Para que a gente possa Ver a possibilidade De fazer a parceria Para que Os esportistas Que correm todo dia Que praticam Que treinam Que treinam todo dia Essas pessoas Não podem ser abandonadas E junto com isso Também Nós vamos pegar Toda a estrutura Cabeamento Porto Estacas Troncos A própria areia Que está lá Na pista de vaquejada E nós vamos Levar ela Para que Coloque no local Onde vai ser A nova pista Porque a nossa intenção É aproveitar Todo o material Que está lá E trazer para a pista Agora assim Eu não consigo Resolver tudo Na mesma hora Não tem como Infelizmente Quando você mexe Na pedra Você vai colocar Algo em um determinado Local Que funciona Outra coisa A coisa Impacta Mas eu serei Sensível Para que não possa Abandonar Essas pessoas Que treinam Todo dia E que se Deus quiser Nós vamos dar as mãos Para que a gente possa Incentivar E continuar incentivando A questão da vaquejada No nosso município E assim José É um momento De muita gratidão Estamos aqui Vocês abordaram Você tanto Você como André A eleição Foi atípica Eu particularmente Passei pelo momento Assim De muita Assim A gente fica um pouco Receoso Quando essa briga Aconteceu Se dependesse De mim Nada disso Teria acontecido Mas infelizmente A política Ela é resolvida De cima para baixo Então assim Quem errou Quem estava certo Não importa Para a gente Por que? Porque o que Nós estamos aqui Nós dependemos De todos Nós dependemos Do deputado federal Nós dependemos Do governador Do senador Do presidente E a gente Enquanto gestão O que nós temos Que fazer No mínimo É fazer com que Os nossos compromissos As nossas intenções Venham colocadas Em prática E eu mesmo Eu sempre disse Ao deputado André Deputado Com aquela onda De que foi convidado Prefeitos Lideranças políticas Para que pudesse Sair do PDT Eu particularmente Nunca recebi Um convite Ou mesmo Alguma conversa Do governador Camilo Que eu pudesse Sair do PDT Ou que eu pudesse Deixar de votar O deputado André O que a gente sabe É que em outros municípios Aconteceu Mas eu acredito Que pela postura Da gente Pela forma Da gente conduzir Como também Quando tomei a decisão Quando teve o racha A primeira pessoa A comunicar Foi André Que é o presidente Do PDT André Eu tenho que votar Eu tenho que ser grato Junto com o povo do Assaré As pessoas que estão ajudando Então da mesma forma Que irem honrar com você Eu preciso honrar Com o governador Camilo Eu praticamente Do PDT E tomar a decisão De votar No candidato Não é fácil Para a gente Então assim E o André Com a sua forma De conduzir Mesmo como presidente Do partido O PDT Tem suas normas Tem isso Mas a gente A gente sabe Que na política André falou uma coisa Muito importante O diálogo prevalece Eu não poderia pagar Uma conta De uma coisa Que não dependeu De mim Camilo veio para o Assaré Liberou asfalto Passagem molhada Calçamento Tudo que eu falei Com ele Não foi tudo Mas quase tudo Que eu falei com ele Ele esteve sensível Junto com a administração E no momento De um racha desse Eu ficar contra Não podia Então assim Mas confesso André Que foi assim Uma campanha muito Por exemplo Trazer André para o Assaré Lá Nós votamos Com o presidente Lula E aquela coisa toda E voltando E ao Mano Então assim É um constrangimento É uma coisa Que a gente fica É um constrangimento Generalizado É Eu estava lá No dia que você Estava lá Em nove eventos E eu observando Lá de cima Mais um amigo meu Mas o Nathanael Que é seu sócio Ele Eu disse Então ali Está todo mundo Constrangido ali Todo mundo Então assim Então é uma coisa Que você ficava Como se você estivesse Trabalhando uma cesta de ovo Então assim Por quê? Porque no momento Eu não podia trazer André Não poderia chamar O governador É o Mano Então assim É tanto que fiz Confesso que A Assaré Ficou da coordenação Da campanha Nessa região E Fiz questão De nem querer Fazer com o quê Porque eu digo Rapaz Vocês têm outros cantos Para vir Para que a gente pudesse É que já estava Então assim E mais ainda Nós tínhamos Outros problemas internos Nós tínhamos um grupo Que votava Parto Votava com o Indilvan Foi um deputado Que ajudou muito A nossa gestão Tinha um vereador Que votava com o Guimarães Tinha uma turma ligada Que votava com o Zé Então assim Nós tínhamos muitas coisas Para que a gente pudesse Administrar E graças a Deus Eu acho que Deus Conhece Deus lhe deu discernimento Sabedoria Para que a gente pudesse Contornar tudo isso Mas Jossélio Assim Nesse primeiro momento A gente pegar logo Uma situação dessa Não é fácil Por mais que a gente tenha Experiência em alguma Outra coisa Mas na vida pública Isso me deixou Pense Receiosos E o pior André É que isso O que é que acontece Isso gera Às vezes Eu tenho um amigo meu No invasivo Que olhou para mim Quantos deputados você tem Aí eu digo Rapaz Eu só voto em um Agora Isso não quer dizer Que a gente não possa Ter parceria Com outros deputados Que ajudam o Açaré Então assim E quando passou a eleição Ele é muito Assim Cheio de piada E tal Ele ligou para mim E parabenizou Por quê? Porque ele me disse o seguinte Eu estava pensando Que você estava enganando Um bocado aí E eu não sabia Quem ia ser Rapaz Jamais Jamais O Jossélio mesmo É testemunho O Zé Ayrton Tem ajudado o Açaré Vai continuar ajudando o Açaré E quando eu fui Muito Né Taxativo Só para você Para corroborar com você Libório Para Para O deputado entender Se o Libório Tivesse feito Como os Outros prefeitos Anteriores Os prefeitos Anteriores Não Todo mundo aqui Tem que ficar com o meu deputado Se não ficar Era assim Ele não fez O que ele fez? Não Vamos fazer o seguinte Vocês votem As lideranças Vocês votem Mas em quem Tiver ajudando o Açaré Que tiver compromisso Com o Açaré Foi feito Porque se o Libório Tivesse feito isso Eu tenho certeza Está certo Que com Os votos Das demais lideranças Que iriam lhe apoiar Daria mais de 6 mil votos Para você Com certeza Mais de 8 mil votos Aqui para você Mas ele não fez Evidentemente Que ele Usou inteligência Fez a parceria certa Hoje nós temos Você Eu posso chamar você Que eu acho que você é mais novo que eu Temos você E temos outros deputados Que vão ajudar o Açaré E só quem ganhou foi o Açaré Por isso é que eu digo Que ele foi inteligente E assim, José O André Eu ouvi no atentamento E você não ficou aborrecido Porque tirou 3 mil votos As palavras de André Eu ouvi Eu ouvi no atentamento As palavras de André E a vida da gente É construída justamente Pelo Quando você tem uma palavra Quando você faz um compromisso Você tem Uma certa obrigação E quando você Toma determinadas decisões Por quê? Porque você imagine Se eu estivesse enganando O A, B, C, D O pós-eleição Como eu não teria ficado Porque o tempo é rápido As coisas chegam muito rápidas E as informações Elas são conversadas Os deputados conversam Os deputados São amigos Então assim E aqui no Açaré Eu fiz questão de procurar fazer isso Eu estou aqui ao lado Do presidente Celso Quando a gente conversou Quando a gente falou Sobre a questão do PDT Como foi a forma De escolha Foi conversando Foi mostrando Que candidato A Que candidato B Enfim Com decência Respeitando o direito De todos E Deus parece Que parece Tenho certeza Que cuidou Cuidou De todos nós Do povo do Açaré Tivesse discernimento Tivesse discernimento Maturidade De vida das pessoas Porque tem muita coisa Que realmente Ser prefeito Não é brincadeira Ser prefeito É uma missão Que muitas vezes As vezes eu me pergunto Por que tanta briga Por que tanta coisa Porque assim Para quem quer trabalhar Para quem quer cuidar Para quem quer fazer Com que o município Ande da forma certa Não é brincadeira Eu mesmo Durmo cedo Durmo tarde Acordo cedo E falta tempo Para que a gente Possa resolver Os problemas Que o município tem Então assim O mais Só agradecer a Deus Agradecer aqui Quero aqui Aproveitar aqui Passar a palavra Para o presidente Celso Para que ele possa também Dar sua mensagem E mais uma vez Agradecer a você Através do seu nome Saudar aqui Todos os vereadores E agradecer Pela forma que tem conduzido São jovens A Câmara Muita gente nova E eu só tenho A agradecer a vocês E reafirmo aqui O compromisso De continuar trabalhando Pelo Açaré E sempre estar ao lado De vocês Para que a gente Possa dar as mãos E procurar fazer o melhor Pela nossa comunidade Viu? Vou passar aqui José Aqui O presidente Celso Para que ele possa Dar Pois não Celso Nós estamos aqui também Para você que está No canal aberto Estamos com o presidente Da Câmara Celso Que é Presidente da Câmara Municipal de Açaré Fique à vontade Celso Bem Boa tarde a todos Inicio minhas palavras Aqui Agradecendo O convite Para estar aqui presente Nesse trabalho Realizado no dia de hoje Representando aqui A Câmara Municipal A Câmara Municipal de Açaré Do nosso município Tive Tive a satisfação Vereador José Alves Vereador José Alves Filgueira 886 votos 886 votos Tanto do esporte A gente já vinha dialogando Com esse público A respeito Estádio E sabemos Que o senhor Do trabalho Do trabalho do trabalho O prefeito Libório Quero aqui saudar O prefeito também Eu Libório Em nome do povo Açaré Nós sabemos Que o Legislativo E o Executivo São poderes Independentes Como eu sempre falo Mas sempre trabalhar Em harmonia De uma forma amigável Não adianta A Câmara brigar Com a Prefeitura Que isso aí Quem vai perder Com certeza É o povo Então a gente Sempre na nossa harmonia Quero parabenizar também Pela força Que o senhor Vem dando Ao nosso estádio Que é um sonho Como eu falei antes De todos os esportistas Açaré Estamos aí Deixar o meu aviso Para a população Que a Câmara Municipal Está sempre De portas abertas Para receber Qualquer demanda Que tiver Que a gente Perfeito Só tem Deus Mas sempre procurem A Câmara Para a gente procurar Também resolver O problema Das situações De cada localidade De cada bairro E mais uma vez Agradecer a todos Pelo convite Estamos aqui A disposição Nosso muito obrigado Bom, agradecendo A presença Do deputado O senhor me permita Só uma retificação Eu acho que estou Tão grato A nossa primeira Dama, a Cátia Que eu acabei Dizendo que a vereadora Que me apoiou Lá em Araripa Era a Cátia Na verdade A Tânia A Tânia do Arnaldo Que é uma grande Liderança lá Do Pagiu E que fez um trabalho Aprendi a ter nela Um carinho Pela dedicação Pelo belo mandato Que ela desempenha Então A minha querida amiga Tânia Muito obrigado Pelo trabalho Junto ao Chico Anselmo Foi outro vereador Também de Araripa Que nos deu a honra De trabalhar Com certeza E quero mandar Esse grande abraço Aos dois Extensivo Ao nosso prefeito Cicinho Que a gente faz questão De ajudar bastante A que ele faça Uma grande administração Também em Araripa Eu quero Eu quero compreender Aqui a agenda Do deputado Eu sei que é muito Corrido E Libório E o Celso é de casa Libório Nós vamos marcar Aqui depois Uma hora Para ele vir aqui Passar aqui Duas, três horas Conversando Mas o deputado Tem seus compromissos Eu sei disso E a gente já está Com mais de uma hora Aí falando Então eu quero Lhe agradecer Deputado Pela sua atenção E dizer que nós Estamos aqui Prontos Com a sua assessoria De comunicação Para apresentar Tudo aquilo de bom Que você Fizer no Estado E especialmente Aqui na nossa cidade Eu já disse O deputado Não é Bate-pé Nem nada não Mas o deputado Que não trabalha Para o Assaré Não recebe voto Que já foi provado Agora nas eleições Só recebeu voto Mesmo Muitos votos Quem trabalhou Quem trabalhou pouco Ou quem não trabalhou Não recebeu voto não Então vai ser assim Daqui para frente Eu espero Que a gente possa Nas próximas eleições Até lhe dar Muito mais voto Com o seu trabalho Obrigado deputado Muito obrigado Jossélio Mais uma vez Agradecendo aqui Ao Celso Nosso presidente Juntamente com Meus queridos vereadores Brizolas e Afilgueiras Por toda essa caminhada Ao nosso prefeito Libório Aqui Em nome do Libório E da Cátia Agradecer 3.120 vezes Ao povo assaraense Dizer que a gente estará Libório Trabalhando Mais que nunca Pelo bem da sua gestão Como eu disse E repito Você é um grande orgulho Não apenas para o Açaré Mas para todos Que tem a honra De conviver com você Pela sua capacidade De trabalho De organização De colocar as coisas No lugar E de honrar Seus compromissos A sua maneira De ser Que cativa a todos E que graças a Deus Está sendo exemplo Para o Cariri Para o Ceará E para todo o nosso país Porque a gente precisa De homens públicos Com a estirpe Do Libório Precisamos cada vez mais Termos grandes gestores Pessoas que abdicam Às vezes De uma vida tranquila Para como ele mesmo disse Se dedicar A servir Principalmente Aquele povo mais humilde E é isso que também me fez Desde o primeiro momento Que eu entrei na política Estou há 38 anos No PDT Desde os 17 anos Que eu estou num partido Que eu aprendi A tê-lo como minha casa Eu também abdiquei De muita coisa Mas me sinto feliz Literalmente Me sinto feliz E não consegui Digamos assim Vir antes Aliás o Libório sabe Até porque Nesses incidentes da vida Eu acabei descobrindo Uma semana antes As eleições E uma queda Que eu tive Numa carreata Lá no Crato Porque eu tinha um tumor Desse tamanho O tamanho do limão Grande E que graças a Deus Fiz a cirurgia depois Retirei E agora estou Já podendo fazer as viagens Ainda mais com muita cautela Senão eu teria vindo Era na primeira semana Depois das eleições Mostrar minha gratidão Porque realmente Gratidão Você só pode demonstrar Com muito trabalho E eu trabalharei bastante Vídeo Pode ter certeza disso Pode ter certeza Que estaremos lá Lado a lado E aproveitar aqui O espaço Para desejar a todos A Saraense Todos que nos escutam De todo o Cariri De todo o Centro-Sul Um feliz Natal Que a gente possa aí Ter em 2023 O retorno da esperança Que a gente tanto precisa De o Brasil Que nunca teve a característica De ser do ódio E da intolerância Mas que nós possamos Ter muito orgulho De todo o nosso país De toda a hospitalidade Do nosso povo E que a união Possa prevalecer de novo Dentro dos amigos Dentro das famílias É o que eu desejo a todos E mais uma vez 3.120 vezes A Açaré O meu muito obrigado E a todo o Ceará A minha gratidão Em forma de muito trabalho De muita coerência Para que a gente possa Construir um Brasil melhor Um Ceará sempre melhor E ajudando A gestores Como o Açaré tem E muito obrigado a você Em nome Digamos assim De todos os que fazem Aqui o seu programa E todos que assistem Muito obrigado Por esse espaço maravilhoso Que a gente sabe Que é o espaço mais rápido A rádio Tive a honra De ser ministro das comunicações A rádio difusão Precisa cada vez Ser mais valorizada Porque a rádio Principalmente com os canais Auxiliares da internet Com chamadas de vídeo É ainda o meio De comunicação mais eficiente Para a informação Chegar no ouvinte Infelizmente Na época de muitas fake news De muitas notícias falsas A gente precisa Ter uma rádio séria Com programas sérios Que as pessoas possam ouvir Verdadeiramente O que está acontecendo E não se deixar Contaminar Por notícias falsas Que infelizmente Contaminam Algumas redes sociais Muito obrigado Estaremos sempre juntos aqui E muito obrigado Espero Poder prestar contas E celebrar mais vitórias Ao lado do Libório Para o povo assareense Ao lado do Celso Ao lado de todos os amigos E amigas queridas Aqui do Assaré Obrigado deputado Libório Quer dar uma Falar mais alguma coisinha Rapidinho Não, olha Nós vamos combinar Com o Libório Para ele vir aqui Um dia Para a gente falar O pessoal está ansioso Querendo saber Porque tem muitas coisas Que as pessoas não sabem Por exemplo Tem muita gente que não sabe Já começou lá As bueiras do asfalto Que vai lá para o Canoas Vamos falar sobre isso Tá bom Olha Daqui a pouquinho Eu vou estar de volta É dois pulos É um para lá E outro para cá Estamos apresentando Fique sabendo de tudo Fique sabendo de tudo Com José Luleite